Bom demais pessoal, é KM2 Brasil, mais uma vez aqui, parece que é o mesmo carro Essa daqui é a 118, daqui uns dias vai chegar a Tucson Peugeot, é a 206 Vocês vão ver, olha aí, KM2 Brasil, lavagem do motor, aquela lavagem Paju Bom demais, essa aqui é uma Tucson Flex, que ano que é esse carro? 2015 2015, eu estou falando com a? Sheila Sheila, a senhora trouxe esse carro aqui, seu marido pediu, estava pesquisando Aí veio trazer para a economia, a senhora ficou ali quietinha, não falava nada Na real, a senhora como uma mulher que está aqui na oficina agora O que a senhora achava desse negócio? Pode falar, seja franca comigo, por favor, que tem gente que quer saber Eu achava que não tinha diferença, né? Que não ia funcionar Não ia funcionar A senhora achava isso? Isso E agora? Agora tem diferença sim Agora essa diferença que ela está falando aí, galera Como que foi isso? Nós instalamos o aparelho aqui na sua frente, não foi? Foi Aí acompanhou a instalação, saímos para testar O nosso teste foi feito urbano Com ar-condicionado ligado, não foi? E olha, chinelo no bicho, trânsito e a gente fez oito e meio com esse carro Fazia seis e meio? Isso Você sabe que tem Tucson Flex dessa aqui que o pessoal fala, a minha não faz seis e meio Como tem, como tem umas que eles falam assim, sem sistema, a minha já faz oito, então não precisa de aparelho, né? É Muito obrigado, Ana Sheila, por ter vindo aqui, como é o nome do seu esposo? Leandro Ô Leandro, valeu, a mulher está aqui com vergonha, mas fez um vídeo comigo Não teve jeito Mas ó, KM2 Brasil, está funcionando o aparelho Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso canal aí Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que tem tunics Quem tem tunics, você acha que é bom colocar um aparelho desse? Vale a pena, é bom Melhor que o GNV, né? Melhor Você sabe quanto custa o GNV hoje? Não Mais de quatro mil reais E o aparelho não é nem perto disso É um bom investimento, né? Isso Bom demais Gente, a KM2 para o Brasil Ah, como que você entra em contato lá? Você já vai perguntar, né? É através do telefone, via WhatsApp Manda uma mensagem no WhatsApp E a gente vai retornar E o telefone eu vou falar agora pra você 011 Nós somos de São Paulo Então é 011-9-5708-7471 Vem pra KM2, é KM2 para o? Para Brasil Brasil Não edito nada, vai ficar desse jeito Aí ó, KM2 Brasil Bom demais